Sporting paga 3 milhões ao Coventry, tornado o Giocares a contratação mais cara do Sporting, tendo custado 20 milhões de euros, mais 4 por objetivos, sendo que a 13 de julho de 2023, data da contratação do internacional sueco, a Sade Leonina anunciou que o Coventry tinha ficado com 15% de uma futura mais-valia, um valor que podia ser reduzido para 10%, face à concretização parcial de objetivos individuais e coletivos, o que aconteceu agora. O Sporting garantiu mais 5% de uma futura mais-valia de Victor Giocares, ao reduzir a mais-valia do Coventry de 15% para 10%. Para isso, a Sade Leonina pagou 3 milhões de euros ao clube inglês. Apesar dos custos elevados, o rendimento do jogador é impressionante e compensa largamente os custos e ainda temos que terem atenção que se o jogador sair do Sporting, sairá com um valor superior e por isso ser uma mais-valia. Segue-se o comunicado oficial do Sporting Clube de Portugal. A Sporting Clube de Portugal Futebol, Sade, adiante Sporting Sade, informa. Nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17º do Regulamento, União Europeia, nº 596-2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril, que a porcentagem da mais-valia resultante de uma futura transferência do jogador Victor Giocares atribuída ao Coventry, nos termos e condições divulgadas ao mercado por comunicado de 13 de julho de 2023, foi reduzida de 15% para 10% em virtude da concretização dos objetivos contratualizados no montante de 2 euros, 0,00, 0,00, 0,00, 2 milhões de euros, e, bem assim, do exercício da opção correspondente por parte da Sporting Sade pelo valor de 1 milhão de euros, 1 milhão de euros.